Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. Hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Para marcar a data, o governo promove um evento aqui em Brasília. Quem tem os detalhes é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Dani. Bom, é isso mesmo. Esse evento que marca o Dia Mundial da Água, ele está sendo realizado durante todo o dia de hoje aqui em Brasília. A ideia é propor uma reflexão e um debate sobre a gestão dos recursos hídricos no país. Um outro ponto em discussão são os desdobramentos com relação ao rompimento da barragem de rejeitos de Mariana, Minas Gerais, no ano passado e as perspectivas de recuperação da bacia do Rio Doce. Durante esse evento vão ser lançados vários estudos, relatórios com relação à questão da água e do saneamento básico, por exemplo. Isso com relação ao Brasil e também com relação a outros países. Um outro lançamento é a questão do monitor de secas, um instrumento de monitoramento que vai acompanhar mês a mês a situação das secas no país e os impactos da estiagem sobre a região nordeste, especificamente a região nordeste, com relação a impactos relacionados com a questão do abastecimento, da agricultura e da pecuária, por exemplo, Daniele. Bom, João Pedro, você que está aí no Palácio do Planalto, a gente consegue até vejar uma certa movimentação. Daqui a pouquinho tem um evento aí com a presidenta Dilma Rousseff, certo? É isso mesmo. Aqui no Palácio do Planalto, então, daqui a pouco começa um encontro, vai acontecer um encontro da presidenta Dilma Rousseff com os juristas, um encontro pela legalidade e em defesa da democracia. Esse encontro, ele deve começar aí a qualquer momento, agora, a partir das 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Como você falou, a gente já viu uma movimentação grande aqui na expectativa do início dessa cerimônia. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Daniele. Obrigada, João Pedro, mais uma vez pelas suas informações. Um grupo de juristas e advogados de defesa do ex-presidente Lula pede que a decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal seja revista para que Lula possa exercer as funções como ministro-chefe da Casa Civil. O governo também questiona a decisão liminar de Gilmar Mendes e afirma que vai recorrer. No último domingo, seis juristas brasileiros e os advogados do ex-presidente Lula impetraram habeas corpus no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Gilmar Mendes que suspendeu a nomeação do ex-presidente para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Pedro Serrano foi um dos juristas que assinaram um manifesto contra a violação de direitos fundamentais do ex-presidente Lula. Uma forma simbólica de manifestar um protesto contra, vamos dizer, esse amesquinhamento dos direitos fundamentais do investigado que tem havido nessa situação do Lula e em geral na Operação Nova Jato. Que é uma operação que tem seus méritos, quer dizer, que tem suas coisas boas de realizar uma persecução criminal que no Brasil praticamente nunca houve, mas por outro lado está usando métodos absolutamente contrários ou que está disposto na nossa condição e nas leis. O problema é que esse método de ação, esse método, vamos dizer, de uma justiça policial acaba tratando o investigado não como um ser humano dotado de direitos de proteção jurídica e política pelo Estado. Acaba tratando o investigado como inimigo. Ou seja, um ser humano que não tem direito ao exercício dos direitos mínimos que a condição humana lhe oferece. Então, por exemplo, não tem direito a intimidade. Você viu, por exemplo, no caso do Lula como foram divulgados, vamos dizer, grampos de conversas íntimas da família que nem está nada a ver com a investigação quando a lei manda destruir esse tipo de grampo e não divulgar. Então, quer dizer, há um tratamento, a criação de um ambiente, de uma narrativa social para tratar o investigado como se fosse inimigo. No habeas corpus encaminhado ao presidente do STF, a defesa do ex-presidente Lula pede que a decisão de Gilmar Mendes seja revista e que a presidenta Dilma Rousseff possa nomear o ex-presidente na Casa Civil. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, também questionou a liminar. No dia de hoje, nós estamos impetrando um mandado de segurança contra a decisão do ministro Gilmar Mendes em que estamos fazendo todo um conjunto de ponderações que nos mostra que essa liminar não pode deixar de ser revista pela nossa Suprema Corte. Além disso, estamos entrando com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que o juiz Moro, ao divulgar aquela gravação que envolvia um diálogo entre a presidenta da República e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feriu claramente a legislação em vigor e a própria Constituição. Na verdade, nós entendemos que houve uma usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, que era quem poderia decidir em relação a qualquer encaminhamento, inclusive divulgação, daquela conversa telefônica. E dentro dessa situação, por óbvio, nós estamos pedindo que o Teori Zavascki traga para o Supremo Tribunal Federal esta questão para poder melhor apreciar em relação a tudo aquilo que foi feito a nosso juízo em contrariedade à lei e à Constituição neste caso. Também no domingo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República emitiu uma nota sobre a entrevista concedida por Delcídio Damaral, senador que chegou a ser preso na Operação Lava Jato, a uma revista semanal. De acordo com a nota, as declarações repetem as inverdades e absurdos da delação premiada e caracterizam uma vingança de Delcídio contra todos os que não agiram para evitar que ele fosse mantido preso. A nota ainda afirma que o governo nunca interferiu nas investigações da Lava Jato e nem criou obstáculos a seu livre desenvolvimento. Ao final, a Secretaria de Comunicação afirma que a presidenta Dilma Rousseff determinou que sejam tomadas todas as medidas judiciais cabíveis contra Delcídio Damaral para que ele seja responsabilizado na forma da lei por todas as suas declarações caluniosas e difamatórias. A redução das chuvas nas principais regiões produtoras de tomate e batata colaborou com a queda dos preços desses produtos nas principais centrais de abastecimento do país e aliviaram a pressão inflacionária. A maior oferta fez os preços caírem em até 53% no caso do tomate no Espírito Santo e 39% da batata em Recife. É o que revela o terceiro boletim pro-orte de comercialização de hortigrangeiros nas SEASAS em 2016, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O estudo analisou os preços de comercialização no atacado em fevereiro deste ano. Outras informações no site da Conab, www.conab.gov.br. Os cuidados para acabar com os focos do mosquito Aedes continuam dentro de casa e nos arredores dos prédios as ações devem ser reforçadas. O repórter Leandro Alarcon acompanhou o trabalho de caça-mosquito em Brasília e é sempre bom lembrar que grande parte dos focos está dentro de casa. A Sida faz uma vistoria completa na casa dela, duas vezes por semana, em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. Cuidado extra até na hora de molhar as plantas. Ela borrifa a água para que o excesso não acumule no prato. A dona de casa conta que os cuidados sempre foram grandes, agora por um motivo especial. Eu estou com minha filha grávida, então eu tenho que ter cuidado redobrado. Cuidados redobrados também tem a síndica desse prédio. Ela reformou o telhado do edifício. Botei uma calha para dar vazão à água e trocamos algumas telhas, tudo para evitar a proliferação do mosquito da dengue no nosso prédio. Aqui na parte de baixo do prédio a síndica também tomou algumas providências. Ela espalhou essas pedrinhas aqui no jardim e a gente vai saber com ela por que ela fez isso. Ela ajuda a filtrar a água e evita poças e assim evita a proliferação do mosquito. Só esse ano já foram registrados mais de 170 mil casos prováveis de dengue em todo o país. E o mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da febre chikungunya e também do zika vírus. Todo mundo está fazendo a sua parte, porque aqui o nosso lema é juntos somos mais fortes. Fazemos tudo junto e aqui no nosso prédio até agora está tudo tranquilo, sem nenhum foco. Logo mais às três da tarde o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, apresenta os dados do Censo da Educação Básica 2015. O Censo Escolar é realizado anualmente e é o principal levantamento estatístico educacional sobre as unidades de ensino públicas e particulares do país, além de professores, alunos e turmas. Os dados contêm informações detalhadas que auxiliam na definição de políticas públicas de educação e também na distribuição de recursos da União para estados e municípios. Na coletiva, o ministro Aloysio Mercadante anuncia ainda medidas em relação a outros programas, como o Mais Educação e Programa de Formação de Diretores. Você acompanha a transmissão da entrevista coletiva ao vivo aqui na NBR. Nós ficamos por aqui, mas voltamos ao meio-dia com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a nossa programação NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!